Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. Tá bom? Se você quer me seguir no Instagram, arroba Ricardo Sander lá no Instagram, a gente interage, você pode me mandar mensagem, a gente conversa, eu ponho a caixinha de dúvidas lá de vez em quando, e a gente pode interagir lá pelo Instagram e também pelos comentários aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aí e ativa as notificações, tá bom? E apesar de que esse canal aqui se chama Dicas para Violinistas, eu sei de muita gente que toca violino e também tem aprendido violoncelo para ensinar na igreja ou está trocando de instrumento, ok? Então a dica hoje aqui é rápida, é breve, é sobre violoncelo. Para você, se não serve para você, para agora antes de você fechar o vídeo. Pense o seguinte, será que tem algum amigo meu que pode querer saber disso? Será que tem alguém lá no grupo da igreja que pode querer saber disso? Então, presta atenção que eu vou te falar. Do dia 23 ao dia 29 de setembro, vai ter a Semana do Violoncelo, tá bom? Que o Boas vai fazer esse evento online 100% gratuito. Então eu vou deixar aqui no link, aqui na descrição desse vídeo aqui, em algum lugar desse vídeo aqui, você pode procurar que tem o link para você se cadastrar, tá bom? Verifica na sua caixa de spam, depois que você se cadastrou, confirma o seu e-mail lá para você receber o conteúdo, entrevistas, videoaulas, dicas do Boas para violoncelo e tudo mais. Enfim, dicas para violoncelo. Se não serve para você, pense em alguém que pode aproveitar essas dicas do Boas, ok? E por favor, indica para essa pessoa e aí eu tenho certeza que essa pessoa vai te agradecer se ela não conhecia ainda o Boas, ok? Então o link está aqui na descrição, gratuito, 100% gratuito e online. E não deixa de se inscrever ou compartilhar com alguém. O Boas é um cara sensacional. Eu não estou fazendo esse vídeo aqui à toa, tá bom? Eu estou fazendo porque eu acredito muito no trabalho dele e eu confio no trabalho dele. Então eu quero que você também possa usar essa confiança que eu estou te passando e compartilhe com as pessoas que você conhece, porque ele merece. Faz um ótimo trabalho aqui na internet, ok? Então, dicas para violoncelos, videoaulas, semana do violoncelo vai acontecer do dia 23 ao dia 29. Se inscreve, link está aí na descrição ou em algum lugar. Ou vai lá no canal do Boas de Oliveira, aqui. Vou deixar o link do canal dele aqui também para vocês acompanharem o conteúdo dele, ok? Daí vocês vão lá e comentam, ó, vim aqui pelo canal do Ricardo Dicas para Velenistas. Obrigado, até a próxima!